Há quanto tempo é que foi realizado o seu diagnóstico? É assim, concretamente, concretamente, eu não sei, mas terá sido em finais do ano passado e foi uma coisa muito rápida. Um dia para o outro, levantei-me e percebi que não estava a conseguir ter o cérebro a trabalhar como deve ser. Não estava a sentir o que sentia nos outros dias quando me levantava, embora eu tenha a percepção que isto já começou para aí há 4 ou 5 anos, muito devagar, e eu notava isso, não notava, não associava, aliás, eu apercebi-me, mas não pensava que era uma situação de Alzheimer, pensava que era uma situação para me estar distraído. O primeiro recado que eu tive foi começar a esquecer-me do nome das pessoas com quem eu contactava. E comecei a ter essa dificuldade com 2 ou 3 pessoas, depois com mais um bocadinho, mais um bocadinho, e estourou para aí 2, 3 anos, 4 anos nessa situação. Sem ter procurado ajuda, sem ter procurado médico. Era a única coisa que me acontecia, ainda hoje eu sei sair de casa e ir para o local que eu quero ir e não me perco, vou direito, portanto não me afeta de forma nenhuma. E quando é que teve mesmo a certeza do diagnóstico, de que era uma doença de Alzheimer, quando é que teve essa certeza? Porque associei, porque a minha mãe morreu com Alzheimer, o meu pai morreu com Alzheimer, a minha avó morreu com Alzheimer e o meu pensamento foi, ok, calhou-te a ti agora e foi o que deixaram de herança. Mas houve algum médico algum dia que lhe disse mesmo, algum neurologista que tivesse ido? Sim, claro. Depois fui ter um médico, eles fizeram lá uns testes e disseram-me, Alzheimer, entretanto fui logo fazer um exame à cabeça, em que de um lado está ligeiramente afetado, que é parte dos números, porque eu consigo fazer contas ainda, mas está ligeiramente afetado e a outra parte do cérebro está praticamente morta. É evidente que me faz isto alguma confusão, porque se eu tiver a encontrar uma pessoa na rua e tiver a falar com ela, as pessoas não notam que eu estou com Alzheimer. Consigo controlar a conversa de forma, é evidente que quando estou a falar com amigos, repito, eles sabem, tudo tranquilo. Mas quando é com uma pessoa que eu estou a falar com uma coisa de qualquer série que eu tenho que falar, eu consigo controlar para não repetir e conseguir dizer o que quero dizer. E quando soube desta associação, eu digo, ok, pode ser que não melhore e estou preparado para não melhorar, mas pelo menos que mantenha como está. Sei onde moro, sei quem é a minha mulher, sei quem são os meus filhos, sei quem são os meus irmãos, ou são meus amigos, ou são meus amigos, ou são meus primos, isso eu sei, os nomes não. Vamos dizer, a parte mais difícil, não é? Exatamente, aí foi a parte que o maior choque foi eu pensar, bolas, mas isto não aconteceu há tanto tempo que eu não fui tratar. E esse foi o grande choque que eu tive. E o médico quando lhe disse, também o chocou ouvir a palavra, ouvir da boca do médico que estava com Alzheimer. A minha mãe também teve, o meu pai também teve. Para si foi pacífico a forma como o médico lhe comunicou a doença? Sim, sim, sim. Foi pacífico. O médico disse que agora temos que começar a tratar disso. Passou-me lá uns papéis para eu ir fazer uns exames e foi quando eles viram que o lado da memória está morta, a parte dos nomes está espetacular. Ok. Como eu sempre fui de nomes, fiquei feliz. Ficou feliz. E no seu dia a dia, as maiores diferenças que notem é realmente com a parte dos nomes, não é? Porque o resto consegue fazer a sua vida praticamente. Esqueço-me um pecado. Se a doutora agora me tivesse a dizer, amanhã tenho cá vir às tantas horas e não sei o quê, não sei o quê, fazer não sei o quê. Se eu não escrever, quando sair ali à porta, dou meia dúzia de passos e já não sei amanhã que horas é que cá tenho que vir. não sei o quê. Isso, essa parte do cérebro, esqueça. Foi tudo embora. Agora, as conversas naturais e não sei o quê. E a conversa de fazer conversa consigo perfeitamente. Os nomes consigo perfeitamente. Fixar coisas, nomes e nomes. É o principal porque foi que eu não detetei a tempo de ter começado a tratar nessa altura que se calhar hoje tinha uma cabeça espetacular. mas também, a minha avó morreu, já estava morta, só andava e falava e comia e não sei o quê, mas não fazia uma conversa. Não, nada. A minha mãe é a mesma coisa, o meu pai é a mesma coisa. Portanto, eu sempre calculei que não iria acontecer, não pensava que iria acontecer tão depressa. E os seus pais realmente tiveram o diagnóstico mais tardio, não é? Portanto, mais tarde é que eles começaram com sinais, não foi? O meu pai mais cedo, a minha mãe mais... Não, a minha mãe mais cedo, o meu pai mais tarde. E enquanto cuidador, porque já foi cuidador de pessoas com demência, e agora tendo este diagnóstico, quais são os aspectos que considera serem essenciais naquilo que considera serem bons cuidados? Naquilo que viu que foram os cuidados que prestou aos seus pais, quais é que consideram que são os bons cuidados que uma pessoa com demência pode ter ao longo da sua vida com a doença? é nosso usuário. É o principal. Uma pessoa se conseguir manter o contato com as outras pessoas, enquanto o cérebro ainda está em ponto de estagnar, eu não sei se vai estagnar, se vai evoluir, mas sinto que foi de repente naquele dia que eu me percebi, e a partir daí, com cuidado, eu consigo fazer a minha vida normal. E acha que os cuidados que os seus pais tiveram, se um dia tiver que os ter, foram os melhores? Ou acha que mudaria alguma coisa? Não sei. Um dia de cada vez. Hoje em dia, quais são os direitos, para si, mais importantes para a sua vida? O que é que acha que, para si, você tem direito e não abdica desses direitos? O que é que você não abdica mesmo na sua vida? É a minha vida. E eles compreendem porque também é a minha situação. Sim. Mas acha, por exemplo, que tem o mesmo direito que outra pessoa que não tem demência a ir onde quer, a fazer o que quer da sua vida, a gerir a sua vida? Eu não sei porque neste momento eu faço tudo tal e qual como fazia antes de descobrir que tinha demência. E isso é importante para si? Sim, sim, sim. É evidente que estou-me a tratar. Portanto, venho aqui, tenho uns comédios que o médico me deu porque diz que são coisas boas que pode não, não, pode não, ajuda. Não progredir. Exatamente. Mas ajuda a manter. E também se eu ficar até morrer aos 80 ou 93 anos, como o Lucio me disse na Avenida da República. E se estiver como estou agora, estou feliz da vida. se eu tivesse que trabalhar, tinha que ter toda a capacidade. Neste momento não tenho. Reformei. Tenho uma boa reforma. Também não me chatei. e pronto. Estão preparados para viver até aos 93 anos e por isso logo se vê. Exatamente. E tem alguma coisa planeada para o seu futuro? Quando pensa no futuro, tem alguma coisa que gostava de planear? Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Tem alguma dificuldade, tem tido alguma dificuldade em exercer os seus direitos? Em termos de quê? Em, por exemplo, você querer ir ao banco, tratar de coisas. Eu consigo, perfeitamente. Não sente dificuldades nenhumas em tratar de nada, se tiver que tratar de alguma coisa da casa? Não, não, não. Por exemplo, de votar? Consegue? É básico. Quando é alguma coisa mais complicada, eu peço à minha mulher e ela vai comigo e a gente consegue ultrapassar as situações. Em conjunto conseguem sempre que o seu direito e a sua vontade seja conseguida da mesma forma. Considera que os seus familiares e amigos e a população que o rodeia reconhecem e defendem os seus direitos? Ou seja, acha que a nossa sociedade está preparada para as pessoas com demência? Eu acho que ainda não preciso dessa colaboração. Mas acha que, quando olha de longe, acha que vai estar preparada se um dia precisar? Não sei. É o que eu digo, é um dia de cada vez. Porque eu acho que quando uma pessoa começa a pensar muito nas coisas, começa-se a preocupar muito, às vezes acaba por entrar num turbilhão de ideias e não conseguir andar para a frente. Portanto, eu tenho é que sentir, a sensação que eu tenho é que uma pessoa que tem Alzheimer, quando se nerva, ainda é mais difícil pensar. E então, a minha preocupação é sempre que ninguém me chateie, deixe-me andar na minha vidinha, está tudo bem, se eu precisar de ajuda peço, se eu precisar, está tudo bem. A minha mulher também tem-me ajudado imenso, como é óbvio. Tem sido um grande pilar. E pronto, estamos cá para viver até os 93 anos. Só faltam 30 anos, portanto, há muito tempo. Exatamente. Portanto, não pensando no futuro, ou tentando não pensar muito, não é? Quando falamos nos direitos, nesta coisa da pessoa ter o direito, não acha que poderá ter que preparar algumas coisas para que os seus familiares e os seus amigos, as pessoas que o rodeiam, que você tenha que transmitir alguma coisa a eles, que eles depois possam, numa altura em que você não consiga exercer os seus direitos sozinho, que eles o possam ajudar de alguma forma? Tem essa necessidade, por exemplo, de lhes transmitir alguma coisa? Do gente, se me acontecer isto, eu gostava que fosse assim? Sim, sim, sim. Eu tenho conversado com a minha mulher em relação a isso. E, portanto, as coisas estão, praticamente, estão. Estão, às vezes, está tudo calculado e tudo que me deve dizer. Quando fala que está calculado, quer dizer o que é mais ou menos? Na prática? Quer dizer que, se eu morrer amanhã, as coisas estão calculadas para quem está a ficar. Ok. Embora isto não seja para morrer, e é mais fácil morrer uma pessoa que atravessa a estrada e seja atropelada amanhã do que eu morrer amanhã por causa desta doença. Esta doença não mata. Atrofia o cérebro e atrofia uma série de coisas, mas o resto não mata. Portanto, na sua perspectiva, quando falamos em direitos, acha que é importante nós transmitirmos à população. Por exemplo, os direitos como as pessoas saberem o que é o regime do maior acompanhado. Não sei se sabe o que é. Portanto, o testamento vital. Os recursos e apoios disponíveis para as pessoas com demência, porque nem toda a gente sabe. Você veio ter connosco e soube, mas há pessoas que não sabem. E a importância da não utilização de contenções. Quando nós falamos em contenções é, por exemplo, dar medicação para a pessoa. Imagino que numa fase mais avançada, ou há pessoas que ficam agitadas com a demência. Acha que devemos ensinar a população, ensinar as pessoas de que dar mais medicação para conter essa pessoa. Ou, por exemplo, pôr-lhe uma faixa para que ela não se possa levantar e não possa fugir. Acha que este tipo de informações é importante ser dada às pessoas para que a pessoa com a demência possa ter um bem-estar mais prolongado? Olha, é assim, eu neste momento não tenho, vamos lá ver como é que eu lhe posso dizer. Eu não tenho nenhum complexo da doença que tenho. Não tenho nenhuma preocupação com a doença que tenho. Faço o que me dizem para fazer as pessoas que sabem como isto se trata. E pela experiência da minha família, o mal dos meus pais é que na altura eu também já fui há muitos anos e a medicina não estava como está hoje. Os comédios que me dão hoje não me davam com certeza no tempo deles. E, nomeadamente, o meu pai, propriamente, o meu pai morreu completamente checheco. Completamente. A minha mãe mais ou menos. Mas, também, o que eu acho é que isso aconteceu. Porque quando eles começaram com essa doença, não havia os comprimidos que eu tomo agora, não havia nada dessas coisas. E, portanto, aquilo foi uma aceleração muito mais rápida do que está a ser comigo. E, portanto, eu estou confiante. Eu faço ginástica, eu ando, não estou parado em casa, falo com pessoas. Eu vivo um dia de cada vez. E, por exemplo, para si é importante saber o que é o regime do maior acompanhado? Claro. E você gosta de se informar sobre essas coisas? Claro, é importante. E é importante para si e para a sua família ter esses conhecimentos? Claro. Quais são os apoios que considera ser importante neste momento para si? O que é que você sente que é mais importante neste momento? Que apoio é que você necessita mais nesta fase da doença? Por exemplo, o facto de vir fazer a estimulação cognitiva, o facto de ter a medicação, ou depois na comunidade, você neste momento acha que podem fazer a diferença no seu dia-a-dia? Sabe que eu acho que ainda não tenho a necessidade dessas situações? Eu sinto que ainda não tenho ainda. A única diferença que eu tenho, há 10 anos atrás, é que se calhar esta conversa que eu estou a ter consigo, já me repeti duas ou três vezes sem dar por isso. É a única coisa. Por terrestre, eu não sinto dificuldade em sair daqui e dizer olha, vais comprar pão e não sei o quê, não sei o quê. Eu escrevi um papel e um pão que tenho que comprar, mas não tenho dificuldade nenhuma de chegar à padaria e de escolher o pão e de fazer o que tenho que fazer. O essencial é que eu passo a ter que escrever mais as coisas para não me esquecer. Porque se eu sair de casa e a minha mulher me disser olha, vai ali embaixo comprar aquilo de batatas, traz uma sebe-a-neve e traz um pacote de café. Se calhar, quando chegar à mercearia, só me lembro do café, por exemplo, ou de outra coisa qualquer. Mas pronto, eu escrevo, ou me leio, puxo no papel e vejo o que é que fui fazer. Na condução eu não tenho qualquer tipo de dificuldade em guiar. Portanto, conheço os sinais todos na mesma de trânsito, conheço toda essa situação. Sei que tenho que andar com cuidado e devagar, mas isso eu também sempre amudei e nunca amudei em correr. E portanto, eu acho que, eu acho que vim bater a esta porta a uma boa hora. Porque se eu tivesse sido como alguns teimosos, eu ia dizer ah, não, isto passa, ah, não, isto não vai acontecer, ah, isto não sei o quê. Se calhar neste momento estava xé-xé ou começar a ser mais xé-xé do que hipoteticamente eu possa estar e que não me esteja a perceber, mas ele não me custa nada. Eu, eu, não... A minha vida, o meu estilo de vida neste momento e as coisas que eu consigo fazer na vida, não me preocupa nada a doença que eu tenho. Se calhar daqui a um ano, eu estarei a dizer completamente ao contrário. Estou aqui quase a chorar porque não consigo isto ou aquilo ou outro. Mas neste momento, tudo o que eu fazia há 10 anos, consigo fazer hoje. Acredito que ao vir aqui, ao tomar aqueles medicamentos que estou a tomar, não sei o quê, não sei o quê, eu sei que vou acabar mal. Porque como vou morrer aos 93 anos, o desgaste do corpo também não vai ajudando. E portanto, tenho que ir gozando a minha vida e aproveitando o mais possível. Porque lá para os 87, devo estar xé-xé. E já para que as pessoas saibam, o que é que é para si xé-xé? Xé-xé é, como acontecia com o meu pai, que eu e a minha mãe, quando eles morreram, não me conheciam. Não sabiam quem era. É este senhor. E é esse o seu maior medo? Olha, eu acho que não sabe porquê. Porque eu não vi a preocupação neles nisso. Para que é que ele estar a sofrer numa situação que depois também não vai ser fácil? Porque se calhar, possivelmente, eu também não vou saber quem é o meu pai, não vou saber quem é a minha mãe. São umas pessoas que estão ali, que até me ponham comida na mesa para eu comer, se for preciso, ou qualquer coisa. Ou que esteja num lar e que esteja lá e esteja também xé-xé e estejam dos xé-xés para uns com os outros. Pensa, eu, a minha vida sempre foi assim. Eu nunca me preocupei com catástrofes. Porque tudo tem resolução na vida. E como sou católico e sei que todos nós temos a nossa hora, a minha vida chegaram no dia. Isso é um conforto também, não é? Então eu ia lhe pedir agora que partilhasse uma mensagem com quem vai ouvir este testemunho. E as pessoas que vão ouvir poderão ser cuidadores, pessoas com demência, não é? Ou próprias pessoas que também estão na sua situação. Claro. Que mensagem você diria a essas pessoas? Diga, o que eu posso dizer, que é o que penso para mim, é aproveitar o mais que posso enquanto é tempo. E acreditar que a medicina cada vez vai melhorando as coisas. Eu tenho consciência que os comprimidos que eu tomo agora, no tempo do meu pai, há 20 anos, ou 20 e tal anos, quando ele ficou com Alzheimer, não havia. Eu acho que a medicina hoje em dia vai tratar de tudo. E se não tratar, eu sempre vou morrer um dia. Só tenho é que fazer o que os médicos dizem para ter uma qualidade de vida boa. Não digo excelente, mas enquanto eu guiar, enquanto eu souber ir ao cinema e ler as legendas. E saber onde moro. E saber quem é a minha mulher, quem é a minha mãe. Eu penso para mim não está bom assim. E eu acho que isso me ajuda a continuar mais tempo com salubridade mental. Porque se uma pessoa, quando eu também, vou lhe dizer quando eu tive o diagnóstico, chorei. Obviamente. Pensei, a minha vida vai mudar totalmente. Mas depois pensei, mas que eu não posso alterar o que é que eu vou fazer. Tenho que aceitar. E então tive que começar a fazer as coisas de uma forma que eu sentisse que eram confortáveis para mim. Porque se uma pessoa depois se fecha porque tem Alzheimer, ao fim de três ou quatro meses está desgarçado da cabeça. Eu não leio muito, mas agarro num livro e leio ali três ou quatro páginas, ou cinco ou seis. Depois da manhã, se me der na cabeça, volto a ler um bocado. Outro dia leio o jornal. Tudo para ir exercitando a cabeça. Vou fazendo. Eu sei que nunca me vou curar. Mas também sei que se for fazendo o que a doutora diz, o que as pessoas dizem, que eu analiso e vejo que é verdade. E se eu fizer isso, vou retardando. E depois é assim, quando eu estiver com Alzheimer profundo, não vou ter dores. Porque o Alzheimer não dá dor. Mas como a cabeça também não funciona, também não me apercebe dos problemas. Portanto, está tudo bom. Portanto, a mensagem que se calhar você deixaria era para as pessoas, talvez, encararem um dia de cada vez e não pensarem demasiado no futuro. Era isso? Claro, claro. E eu devia aconselhar-se com quem que nos pode ajudar. Porque é uma ajuda enorme. Tanto o meu pai como a minha mãe, se tivesse vindo de um centro destes, se calhar, podiam não ter vivido mais tempo. Porque eles até morreram tarde. Mas tinham, se calhar, uma qualidade de vida diferente do que tiveram nesta situação. Não é? Claro. Portanto, nada como uma pessoa que pedir ajuda. Não há de ter vergonha. Eu não tenho vergonha de dizer aos meus amigos que estão com Alzheimer. Não tenho vergonha. E como é que eles reagem? Ficam olhando e dizem assim. É assim. Eu tenho amigos que são brincalhões como eu era. Começam, tipo, a abusar. E eu gosto também da situação. E o que vai acontecer mesmo? Porque a gente encontra-se lá em cima. E comentamos as coisas. Mas, ou é só. Tem que ser assim. Porque se uma pessoa, a primeira semana eu chorei. Chorei. Pensei. Estou desgraçado. E depois comecei a pensar-me. Estou desgraçado por... Já trabalhei o que tinha trabalhado. A minha reforma dá para eu viver e não preciso de coisas. Fazer mais nada. Tenho a minha mulher que me ajuda. Tenho os meus filhos que estão-se bem comigo. Gostam de mim. Eu não gosto muito de ele. Porquê é que eu vou ir de jogar? Porquê é que eu vou ir de estar triste? Não há a fação para isso. Eu não entendo a vida desta maneira. Há pessoas que vão pensar. Ele é maluco. Deixem-me ser maluco. É a sua vida, não é? Tem o direito de vivê-la como quer. É isso que você quer? É ter o direito de vivê-la como quer? Tenho o direito de escolher o que é que eu quero. Que não me prejudique a mim. Que não prejudique a minha família. Está tranquilo. Obrigada. Eu é que agradeço a ajuda que não tem dado.